Nos Estados Unidos, vai ganhando corpo uma pressão para que o governo Biden aplique sanções comerciais contra o Brasil. Os republicanos lá estão chateados porque uns navios iranianos passaram pelo porto do Rio de Janeiro. E isso os caras não admitem. Navio iraniano no nosso quintal? Jamais. Anderson, a conversa aqui é séria, viu? O Brasil começou com uma pressão daquele Ted Cruz, que é uma figurinha carimbada lá da direita americana. E aí a gente vai ver a CNN contando isso para a gente na manchete. Senador americano pede sanções e faz crítica após navios de guerra do Irã atacarem ou atracarem no Brasil. E a gente vai ler que é um discurso lá. O cara fez, depois emitiu uma nota. E a conversa dele é a seguinte. A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, a reavaliar a cooperação com o Brasil, com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos. Também tem que reexaminar se o Brasil está mantendo as medidas antiterroristas, blá, 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 blá. Então o cara está dizendo assim. Ô, Biden, eu aqui na tua posição quero saber o seguinte. Você está dando conta aí desse Brasil aí? Eles estão sob controle ou não estão? Prova aí para nós. A pressão é essa, né? Da oposição republicana. Entendeu? Cadê o big stick em cima da América Latina? Aí primeiro a pressão é do político, Ted Cruz. Agora a pressão já é do jornalista. Quer dizer, uma parte da mídia engatou com essa história. Saca só uma coletiva de imprensa no departamento de Estado dos caras. Olha os papos, olha as ideias. Então o jornalista quer saber, não tenho o nome dele infelizmente, se o governo americano vai ou não vai sancionar o Brasil. Você repare na insistência desse homem. Esse cara quer a sanção e quer as sanções para ontem. Any vendors that supplied them with fuel or food or other supplies? Matt, you won't be surprised to hear that we don't preview those types of actions, but Brazil, of course, is a partner. Are they aware? Have you made them aware that they are subject to secondary sanctions, given the fact that these two warships are designated? We are a partner to Brazil. Brazil is a partner to us. Have they been told? We have discussions with our Brazilian partners on a range of issues. They, I am confident, are aware of existing sanctions authorities, but— Is it not U.S. law that they must be sanctioned? Matt, again, we just don't— There must be—is it not the law that they— I would have to look into whether these are mandatory and what the details are. But, again, our Brazilian partners are sanctions. Our Brazilian partners are partners. We are going to do— Partner é o caralho, irmão! —do what is most effective together in pushing back on the threat and the challenge that Iran poses. Does that mean that you could decide that what is most effective is not— Implementing the law? Matt, you know we follow the law. Again, I am— I'm not going to— I'm not— I'm not going to— If it were found. Isso aí não é uma entrevista, não, hein? Isso aí não é uma entrevista. O cara está fazendo pressão. Né? Pressão ali, você chama como? Lobby? That— É lobby. É lobby pela sanção contra o Brasil? É isso que eu estou vendo acontecer? E o lobby está na boca do jornalista? Porque é interessante isso, né? Na grande mídia, militância não pode. Mas lobby, sim. Militância é quando o Anderson fala o que o Anderson quer. Lobby é quando a Nestlé fala o que a Nestlé quer. Quando o Google fala o que o Google quer. Daí é lobby. É chique, né? Lobby. O Brasilian port operador e atendente companys, caterers, fuel suppliers, whoever, provided this—provided these two ships, sanctioned ships, with assistance, with support, would the sanctions apply? As we always do, we marry the facts with the law and arrive at a decision, but we don't preview those decisions. All right, so the answer is yes. If you do determine that the sanctions were violated, then there will be penalties imposed on your partners, quote-unquote, in Brazil. Aí fudeu, olha lá, partners, quote-unquote. Meteu nossos parceiros, entre aspas. O Brasil é um parceiro, entre aspas. Assim pensa o jornalista republicano nos Estados Unidos. Olha lá, é mole? Você tem que escolher, brother. É parceiro ou é aspas? Hein? Olha para o sul e diz, é parceiro ou é aspas? You're zooming a bit far ahead. We marry the facts with the law. We don't preview any actions we might take, but importantly, Brazil is a partner. We're having these conversations with our Brazilian partners. But you can say that you will uphold the law. Matt, we follow the law. A country like Iran poses a collective threat to the United States and to our partners in this hemisphere. It is our intention to work collaboratively with our partners in the region, but even closer to this neighborhood on those types of threats. Beleza. E a conversa ainda continuava, né? Tradução do Metrópolis. Está aí, então. Estados Unidos pensando em sancionar o Brasil. E aí, pô, só vou recomendar esse vídeo aqui, ó. A história da pobreza em Cuba. Meteoro.doc fala sobre as sanções que os Estados Unidos impuseram à ilha depois da Revolução. Então, assim, não é imediatamente depois da Revolução, porque teve até um período chamado de Fidelmania. Sabia disso? Quando os Estados Unidos não sabiam direito que ia vir com a Revolução, tinha um entusiasmo assim com o Fidel Castro e tal, né? Depois, degringolou para toda a história que vocês conhecem na Guerra Fria. Mas o que interessa aqui para a gente é, o que os Estados Unidos fizeram com Cuba foi impedir o desenvolvimento do país. Foi alienar o país do restante do mundo. Até depois da queda da União Soviética. Esse tipo de coisa continua acontecendo, né? Continua acontecendo. E, dependendo do humor, dependendo da década, Cuba não pôde receber nem remédio de fora, rapaz. Você consegue imaginar isso? Você está preso numa ilha e não pode entrar nem remédio para você porque o vizinho não deixa? Foi isso que aconteceu com Cuba. É fácil, né? Você impede a ilha de fazer comércio com o resto do mundo e depois fala, olha lá como eles são pobres. É meio que essa é a história das sanções econômicas que os Estados Unidos estabeleceu para Cuba. E isso já tem outros precedentes, né, Anderson? Agora, será que a diplomacia brasileira ia deixar chegar nesse ponto? Você acha que alguém ia comer essa bola aqui, Anderson? Você acha que quando deixaram atracar essas porras desses navios iranianos os caras já não estavam contando com essa conversa lá nos Estados Unidos? Hein? Ou foi um acidente? Porque tudo que envolve esse espaço aéreo e marítimo, se tem uma coisa que existe um receio no mundo, é isso, né? Então tudo é muito bem feito para que não haja problema. Eu prefiro pensar que o Brasil fez, sim, sabendo o porquê fez. Porque se for um descuido, isso é ruim. Isso é muito ruim. Mas o que me chama a atenção é essa prepotência norte-americana, né? Isso é uma coisa que os impérios são assim, né? Tem essa prepotência. E tem uma questão aqui que você olha... O mesmo agrupamento que faz problemas no seu próprio país acha que eles têm todos os valores para falar o que o mundo tem que fazer, né? Ele poderia, por exemplo, sugerir, olha, perguntar ao Brasil por quê, né? Faz as perguntas, o motivo disso, e junto com o Brasil saber como resolver lidar com isso. E não vir a público e querer impor. E outra coisa, sobre você falar da forma que ele falou com ali o repórter, para mim, eu estou aqui aí fazendo live de sábado com o Tássia, vou falar uma palavra que é muito do meio jurídico, para mim aquilo parecia uma oitiva de vítima. Aquilo não era uma entrevista, aquilo lá era um interrogatório. Ele estava fazendo... é totalmente diferente. Ele estava querendo que em algum momento, parecia... só faltou pôr naquela sala de interrogatório, que em algum momento o cara falasse assim, sim, eu peço desculpa, nós vamos pegar e bombardear o Brasil. E estava esperando, acho que... Porque ele cortava até a fala para a insistência disso. Você tem certeza que ele é nosso parceiro? Olha o que ele fez. A gente vai deixar aí... É uma coisa absurda. E o que eu achei mais interessante nesse vídeo é que ninguém parou, todo mundo continuou, porque no final acho que todo mundo pensa igual e ele só teve coragem de fazer. E isso eu achei a parte mais absurda. E sobre lobby, você falou lobby no chat também, eu vou te falar uma coisa, Alvaro, uma conversa para o outro dia, mas as coisas são tão malucas, principalmente no nosso país, essa relação também com os Estados Unidos também, que eu acho que o lobby tem que... ou termina de vez ou ele tem que ser liberado para pelo menos eu saber quem é que faz. É igual o racismo, sabe? É igual a homofobia, é igual todos os problemas. Eu tenho que saber quem é o meu inimigo para eu saber com que vacina eu vou lidar com ele. Porque o problema, por exemplo, aqui, que nós temos sobre lobby, é tem o lobby da bancada do boi, da bala, da bíblia, beleza. Só que isso é uma coisa que a gente fala, porque a gente vai acompanhando, mas no dia a dia as pessoas não conseguem enxergar direito isso. Então, se for oficializado, é igual falando sobre as drogas, se você libera as drogas, a gente pode ter um controle maior sobre elas. Porque agora você não tem um controle real. São temas difíceis, até para um outro dia, mas esse lobby é uma coisa que a gente tem que pensar nele, e não só pelo viés de é ruim porque é ruim, mas já é feito. Cada um faz da sua forma. Eu só acredito que a gente tinha que ter controle sobre isso que acontece. Quando a gente menos esperou, tinha uma bancada evangélica lutando só por eles lá, e aí a gente fica como? Eu acho que se estiver institucionalizado, eu tenho o nome das pessoas, a gente fica, não eu, você ou quem está no chat, as pessoas do dia a dia, o seu vizinho, o cara que fez a obra na sua casa, enfim. Acho que por aí. E sobre o que você falou sobre Cuba, eu queria dar uma dica aí, quem curte ler, tem um quadrinho do Che Guevara que saiu muito legal, e ele tem uma abordagem que ele nem demoniza o Che Guevara e nem humaniza. Ele fala do Che, os momentos bons e ruins, e ele é do Lee, do Anderson. Daí se alguém curtir, fica uma dica aí para conhecer um pouco mais dele. Como é que é o nome? Daí o nome dele, para quem quiser saber aí, é o John Lee Anderson. Esse é o autor. O autor. O quadrinho. Che é uma vida revolucionária. E aí fica a dica, e é muito legal. E o que eu gosto, não que eu ligo se só puse, é porque tem obra do Che que eu já li que demoniza ele 100%, como eu já li obra que ele é o cara mais legal do mundo. Nesse não, ele é um homem humano que tem suas contradições, como todo mundo. É um homem humano. É um homem humano. É um homem humano.